Antes de dar continuidade ao tema aqui, a conversa aqui, que tá bem legal Eu quero falar pra vocês sobre o meu novo curso de guitarra Chamado Escalas e Improvisos na Guitarra É um treinamento super completo, onde eu abordo tudo isso que eu tô falando Nos bônus, esse curso é um curso super completo E ainda tem ainda mais alguns bônus, falando sobre técnica Essa questão do improviso, que é o tema do curso E bicho, tá super completo o bônus Então, tudo isso que eu tô falando e muito, muito, muito mais Você vai encontrar nesse curso, tá? Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, né? Dá uma olhada lá no link que tem aqui na descrição do vídeo Confere lá, tá tudo bem bonitinho, uma página bem bacana pra você conhecer melhor o conteúdo, tá? Tocar ao vivo, né, cara? Tocar ao vivo é muito diferente de você tocar no seu quarto, né? Na sua casa, no estúdio, sentadinho ali, bonitinho e tal Bicho, esse meu último show, eu acho que vocês viram lá a plateia, né? Bicho, tava assim, lotado assim, cara, entupido, loucamente Parecia um Rock in Rio Claro, não era pra me ver, né? Aquelas pessoas não estavam ali por minha causa Tipo assim, em 100% tinha ali uns... Vamos botar uns 10%, né? Vou até exagerar um pouco Tinha ali uns 10% pra me ver, né? E tinha mesmo, né? Muitas pessoas da cidade vizinhas, os amigos aqui da cidade E... Pessoas também aqui da cidade e tal Só que assim, a maioria do público tava lá pra ver as outras bandas, né? Acontece, né? Sempre assim Enfim Só que independente disso, o recado foi dado Até nos comentários dos vídeos, né? Algumas pessoas perguntaram Mas bicho, não dê uma fraqueza, um nervosismo nas pernas, não? Porque assim, cara Se você não tiver preparado psicologicamente E também tecnicamente falando, né? Se você não tiver preparado pra isso Cara, você vai cagar no pau Como a gente diz aqui Eu, cara, eu vinha muito ansioso pra esse show Por quê? Porque eu ia tocar, né? Não só pelas músicas que eu ia tocar Tipo, toquei coisas clássicas, né? Nacionais, internacionais Guns N' Roses, Europe, Bon Jovi, né? Essas coisas no modinho que o pessoal curte, né? Mas O mais... O melhor, vamos dizer assim O ponto principal que eu... Que eu tava muito ansioso pra esse show Era tocar minhas músicas, cara Né? Eu acho que muitos de vocês sabem Que eu tenho um trabalho instrumental O meu último trabalho instrumental Eu gravei lá E ele foi lançado lá em 2015, 2016, por aí É o Idas e Vindas Onde eu faço um trabalho de guitarra instrumental A lá, Steve Vai Joe Satriani Misturado com Forró, Calypso, Axé A Rocha Sabe? Estilos regionais E... Esse trabalho tava meio que na gaveta, né? E eu já tinha Eu já tinha em mente De esse ano Colocar alguma coisa No ar Desse trabalho E, cara Deu muito certo, assim Foi logo um negócio extremo Pra mim, assim, né? Tocar na Expo Agro Sei lá Milhões Milhões, não Exagerei Mas, cara Centenas de pessoas assim, bicho Um mar de gente E eu tocando lá Minhas músicas, né? Isso pra mim foi o mais importante E foi muito Muito show, cara Por conta, assim, também Dos músicos que estavam me acompanhando, né? Então, assim Tava me acompanhando Basicamente era um trio, né? Eu E meu amigo Carlos Júnior Filho da lenda Papa Legos Tocou com... Tocou comigo muito tempo Lá na Noda E foi ele que gravou o disco também Então, né? Já Amizade, cara É o que importa, né? Quando você é amigo da pessoa O negócio já flui Já flui bem bacana E também Um cara, assim Que eu conheci apenas por rede social Eu, Desnascimento O cara mora Mora pertinho, entre aspas, né? Pesqueira aqui Bicho Assim Coisa de louco Eu nunca Eu nunca, pessoal Eu nunca tinha Eu nunca tinha juntado uma galera assim Pra tocar Pra tocar umas músicas Nesse nível E sair de primeira, bicho Cara Impressionante Assim, num ensaio aqui A gente, ó Bora tal música Bora Três, quatro Música saia de primeira A outra Três, quatro De primeira Eu olhava assim Eu, cara De todos esses anos Que eu mexi com banda E mexo, assim Volta e meia Eu nunca Toquei uma música Nesse nível de primeira Né? Por quê? Porque a galera É boa, bicho Música experiente Música de estrada já Sabe? E eu fiquei muito impressionado Impressionado com o baixista Eudes, né? Porque Eu passei as músicas pra ele Principalmente as minhas Eu passei o repertório Todo, né? E ele falou Não, essas aqui As conhecidas Né? Essas aqui eu já conheço E tal, não sei o que Eu só não conheço muito bem As tuas E eu pensando Carai, bicho Porque ele tava viajando Ele toca no Flow de Mandacaru E esse mês de junho Essa banda toca muito E ele tava no meio da estrada Sei lá Tocantins Pará Sei lá onde é E ele Cara, eu só vou Dar um Só vou ter tempo De dar uma escutada Na semana que foi o show Porque o show aqui Foi na quarta E ele chegou Tipo em casa No domingo Na segunda Um negócio assim Então basicamente Ele falou Que teve um dia Pra escutar Ele falou Que escreveu Pra lembrar Lá, não sei o que E eu pensando Chegar aqui Não vai ser muito Tá meio com o pé atrás Mas chegou aqui Como eu falei Três, quatro As músicas Tudo em cima Eu olhei assim Rapaz Que foda As músicas lá Aquelas partes Tem muita Nas minhas músicas Tem algumas partes Que é riff De guitarra e baixo Ao mesmo tempo Tem uma música Chamada Show de guitarrada No meio dela Tem um riff De guitarra Que é guitarra Baixo e teclado Que faz junto Um negócio meio Dreamfeet Deixa eu lembrar aqui Cara Você fazer isso No baixo Não é todo mundo Que faz Na moral Na moral Não E o cara Chegou aqui Tocando Na hora Eu olhava assim Puta que pariu Que massa Aí Aí uma das coisas Que me deu Mais segurança E mais tranquilidade Para tocar Principalmente As minhas músicas Que eu já abri Com elas O pessoal ficou Olhando assim Cara Tipo O que está acontecendo Aqui Terio De nordeste Setenas Multidão Um oceão De pessoas Eu mandando lá Minhas músicas Instrumentais Uma mistura louca De forró Calipso Com guitarra Distorcido Eu acho Eu acho Que o pessoal Ficava Perguntando Cara Cadê a voz O que é isso Que esse cara Estava tocando As vezes o povo Queria dançar Mas não conseguia Porque sabe Era uns tempos Tortos E tal Não sei o que E o que me deu Mais segurança Como eu estava falando Foi a questão Dos músicos Serem bons Cara Porque eu sabia Que não ia ter erro Sabe Eu sabia Que eu ia tocar Um negócio Com segurança E os cara Estaria Ali em cima Do negócio Essa questão Da segurança Quando você vai tocar Ao vivo É essencial Para você Não fazer besteira Sabe É essencial Para naquela hora Do improviso Você estar seguro Fazer tudo em cima Essa questão Do improviso Também A questão Um dos temas Da live Aqui Eu tinha muita Dificuldade também Principalmente Ao vivo Dava aquele nervosismo Por que dava o nervosismo E você erra Quando você vai improvisar Ao vivo Porque você não tem A segurança Você não pratica Aquilo Porque Embora o nome Seja improviso Quando a gente Pensa em improviso É um negócio Que sai na hora Estou tocando aqui Vou fazer o improviso E sai na hora Ok Mas para sair na hora Para você improvisar Com consciência Você tem que praticar Você tem que desenvolver Uma linguagem Daquele seu improviso Você tem que saber O chão que está pisando O território E isso envolve Vários Assuntos Da guitarra Como harmonia Como Improvisação Por acordes Você está Tocando aqui E ao mesmo tempo A sua mente Está ligada ali Na harmonia Nos acordes E tudo isso Também Que eu estou falando Em relação a improviso Nesses segredos Vamos dizer assim Você encontra também Lá no meu curso Escalas e improviso Na guitarra Como eu já falei O link está aqui Na descrição Do vídeo Tchau 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 Tchau